Na coletiva que anunciou o Fernando Haddad como ministro da Fazenda, Lula disse que a PEC do Lula não é do Lula, abre aspas. Essa PEC não é para o governo Lula, mas para fazer o reparo no orçamento do governo Bolsonaro, para garantir o mínimo necessário para as pessoas, é uma PEC do governo Bolsonaro, fecha aspas. O petista não perde a mania de terceirizar a responsabilidade quando a pauta é negativa. Ontem, ao anunciar um suposto rombo de meio trilhão na conta de energia do atual governo, o GT da Transição incluiu marotamente os R$ 368 bilhões do jabuti do Centrão na privatização da Eletrobras. Também contabilizou injustamente os R$ 23 bilhões da conta Covid, prejuízo assumido pelas distribuidoras após a suspensão de corte de energia por inadimplência durante a pandemia. Essa iniciativa, que visava proteger famílias de baixa renda, foi determinada pela NEL, acolhida pelo Executivo e pelo Legislativo. Uma lei com o mesmo conteúdo chegou a ser apresentada pelo petista Jacques Wagner. A equipe de transição sabe disso tudo, mas preferiu ignorar, assim como deu de ombros para as salas, equipes e dados oferecidos pelo Ministério de Minas e Energia. Na verdade, o PT não quer transição, mas uma narrativa. E a imprensa amiga prefere se deixar ludibriar pela promessa do presidente eleito de que será tratada com, abre aspas, mais respeito, mais decência. Não lhe vai ser negada a informação, fecha aspas, abre aspas novamente. A lei de acesso à informação vai funcionar 100%. O portal da transparência vai voltar a funcionar 100%. Não teremos indústria da mentira, indústria da desinformação, indústria da fake news, fecha aspas, canta a sereia lulista, que mantém Janones em sua equipe. Claro está agora que o adiamento do anúncio dos ministros, inclusive o de Haddad, não passava de uma estratégia para tentar retirar da PEC a digital do futuro governo, beneficiário prioritário. Afinal, o texto já foi modificado pelo Senado e o será pela Câmara, tornando deputados e senadores cúmplices do crime fiscal. Lula concluiu a coletiva de hoje prometendo outra coletiva daqui a duas semanas para, abre aspas, apresentar à sociedade brasileira o que encontramos como resultado, fecha aspas, da transição. Sem show de pirotecnia, frisou. Um PowerPoint não está descartado. Abre aspas aqui. O que queremos é que a sociedade saiba corretamente como está a saúde, a educação, ciência e tecnologia, como está a situação dos aposentados, dos trabalhadores, porque se nós não apresentarmos agora, seis meses depois estará nas nossas costas os desmandos feitos por este governo, fecha aspas. Olha ele de novo, avisando que a responsabilidade não será sua, mas de um inimigo. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.